Bom dia meus amores, estou com essa carinha de sono porque eu acabei de acordar e vamos lá. Se você não é inscrito no canal já se inscreva, entendeu? Me siga nas outras redes sociais. Mas vamos lá, o objetivo desse vídeo vai ser dividido em 3 dias, mas o objetivo dele é documentar J.Santos usando o mínimo de celular. Exato, usar o mínimo de celular. Pra quê? Pra me desafiar mesmo, porque tem hora que eu estou me mexendo no celular e não tem nada pra fazer nele. E eu podendo fazer outras coisas. Então, nisso vai ter alguns questionamentos que eu vou estar envolvidos nesse vídeo, que são. Será que eu vou me sentir incomodado? Eu acredito que eu vou, hein? Eu acredito que eu vou. A ideia é usar 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde e 5 minutos à noite. Porque não tem como ficar incomunicável, porque como eu estou morando sozinho, talvez minha mãe precise falar comigo ou então surge algum trabalho ou coisa do tipo. Então eu tenho que mexer no celular pelo menos 5 minutinhos pra dar aquela atualizada, se alguém mandar mensagem ou alguma coisa do tipo. E o último questionamento que eu acho que é o mais importante é o... Será que eu vou ficar proativo nisso tudo? Será que eu vou querer fazer as coisas já que eu não vou estar mexendo no celular? Vamos ter que descobrir. Eu já dei uma roubada, vou ser bem sincero, porque como eu sabia que hoje eu iria começar a ficar sem celular, ontem eu fui dormir duas e pouca mexendo no celular, exatamente. Ah, vamos lá. Estou aqui e amanhã de manhã eu começo com isso. E aí foi isso que aconteceu. Mas a partir de agora, vamos ver as horas. Olha, é 10h40. Jota só mexe no celular agora de tarde, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer. E outra, eu também ainda vou colocar algumas metas de coisas pra fazer durante esses 3 dias pra ver se eu consigo. Mais tarde eu trago pra vocês, atualizando quais são essas metas e tal, pra gente não... Não precisa ficar atualizados, né? Mas vamos ver se a gente consegue cumprir essas metas, se eu consigo cumprir esse desafio. Esse desafio é inspirado no canal da Natalie, que ela tem aquele desafio desses 7 dias e 100. E também, eu dei uma pesquisada em outros canais que já tentaram esse desafio e alguns conseguiram. Teve um que a menina trancou o celular dentro de uma caixa durante 4 dias. Tipo, ela trancou o celular. Ela não usava nem 5 minutinhos como eu vou usar, ela ficava sem celular real. Tem um cara também que ele ficou um tempo sem celular e aí ele começou a perceber que ele acordava mais cedo, porque ele não acordava pelo despertador e dormia mais cedo porque ele não ficava no celular. E várias outras questões também que envolviam esse rolê todo. Vamos lá ver se eu consigo, né? Tem hora que eu me acho que eu sou meio maluco. Mas é isso, né? E é bom que vocês vão conhecer um pouquinho da Jean. Porque eu, como eu vou estar gravando, eu vou gravar bastante também nesse vídeo, tá bom? Teja um beijinho e vai acompanhando isso daí, tá? Prontinho. Fiz a barba, o pé do cabelo. Mais tarde eu vou gravar um vídeo que eu preciso gravar, mas agora eu passei pano aqui na cozinha e tal. Não cozinha não, não passei pano nada, na real. Varri a casa toda de novo e devo passar pano daqui a pouco. Boto feijão pra dar uma fervida. Acho importante, né? Feijão ferver pra não estragar. E devo lá fora capinar o quintal um pouquinho. Eu nunca menti pra vocês que eu já mexi no celular mais do que eu deveria mexer do que era o acordado. Aí toda hora daquela olhada assim, passar perto, daquela passada assim perto do celular, você para... Não, não vou mexer, né? Que é o compromisso de mim comigo. O mim comigo foi ótimo. E aí é isso. Vou terminar de fazer as coisas aqui e já tenho algumas das metas pra esses próximos dias pra gente cumprir. Ah, caralho! Agora eu vou lá fora dar uma descapinadora. Vim aqui pra fora, botei a musiquinha, né? Pra gente continuar trabalhando e vou botar a meia e o coturno. E uma camisa pra capinar ali, ó. Eu já capinei essa parte, mas já tá crescendo de novo porque eu tô capinando igual minha cara aí de tempos em tempos. Aí tem aquela parte todinha lá. Tem essa parte toda aqui. E ainda tem quintal em volta da casa. Ainda tem lá atrás também que tá... Tem que limpar, né? Mas antes de ir devagarzinho, devagarinho, do que não fazer. Tem uma capinada. Parei agora pra tomar uma água. Vou ver se eu tô capindo mais um pouquinho. Nossa, eu ainda tô de lente, tô todo suado. Mas é isso. Ah, até que tá sendo produtivo sim, ficar longe do celular. Porque ele tô nem há três horas se mexer no celular, já tô falando que tá produtivo. Ai, ai. Acabei de almoçar. Aí dei uma sentadinha aqui. Tô vendo esse clipe novo da MC da Quadrica Barbosa, chamada Semente. Belíssimo, como é sempre, né, gente? Conhecida referência. Quer dar uma olhada no chão? Uau, vocês viram? Dando carinho. Ela... Quer te dar rolê? Quer te beber água? Ela levou um tombo. Dá uma olfada dela pro chão que ela tava dormindo. Ai, ai. É bom ter um gatinho, né, gente? É bom ter um pet em casa. Tô bem feliz. Ter adotado aí, gente. Real. Tem dia que eu acordo putíssimo e ela vai fazer alguma palhaçada. Que ela é toda enrolada. E eu fico rindo. Que é isso? Vamos lá trocar essa ideia, né? Uma das coisas que eu percebi... Eu já sei se você tinha percebido, né? Mas a gente fica com uma dependência do celular tão grande, tão grande. Que é foda, tipo... Eu não consigo... Eu não tava conseguindo, às vezes, ir no banheiro sem o celular. Às vezes eu já sentava no vaso. Eu levantava, pegava o celular e voltava pro vaso. Almoçar. Era a hora de almoçar assim, ó. Celular aqui e comendo. Vendo nada, às vezes. E, cara... É muito louco. A gente não precisa disso, tá ligado? Não tem pra quê ficar com o celular na mão. O celular praticamente já... Uma extensão, né? Do meu braço. Passado, passado. Mas tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Uma coisa também que a gente tinha percebido já que eu não conseguia fazer mais. Era assistir uma série, algum filme, um vídeo. Sem estar mexendo no celular. No final não prestava atenção em nada do vídeo, né? Aí, mais tarde eu vou ver se eu consigo assistir algum filme, alguma série. Prestando atenção totalmente, né? Eu sei que esses dias eu tava assistindo série em inglês. Que eu assisti Ritmo e Flow. Que é aquele campeonato de rap. Que tem a Cardi B, o Tiá e o Chance. Chance the Rap. E como eu botei pra assistir todo em inglês, ou eu lia pra prestar atenção, né? Ou eu lia pra prestar atenção. Então eu sempre largava o celular de lado pra prestar atenção. E deu certo. Agora vamos ver. Hoje eu vou assistir alguma coisa em português mesmo. E vamos ver qual vai ser a minha reação. Se eu vou conseguir focar no vídeo, no filme, no que eu for assistir. Aí a gente vai trocando essa ideia. É, outro ponto que eu acho importante a gente falar no vídeo. É que é isso. Eu tô me privando de ficar no celular. Mas eu ainda tô no computador porque eu assisto o vídeo por aqui. E dá pra responder o pessoal. E no computador eu não fico o tempo todo. Já que eu deixo o notebook dentro do estúdio. E vou agir a vida. Então por enquanto eu tô aqui sentado. Porque eu já capinei quintal, já almocei, barri em casa e tal. Aí tô nesse meu momentinho aqui, né? Descansando. Mas depois eu volto a agir a vida e fecho o computador e paro de mexer também. Mas é só isso mesmo. Tipo, então redes sociais é um lugar que eu ainda tô mexendo. Mas na verdade eu tô mais no YouTube aqui mesmo. Vídeos sobre gato que tudo. Mas é isso. Só pra gente entender qual rolê. Tipo, eu não tô me desconectando de redes sociais. Eu tô só me desconectando do aparelho celular. Fica na minha mão praticamente 24 horas. Bom dia, meus amores. Tudo bom? É o segundo dia já do desafio. E eu tô dizendo que eu tô indo de mal a pior. É, ontem eu dei uma mexida enorme no celular antes de dormir. Tô errado. Tô. Mas, tipo, antes de deitar, né? Eu fiquei... Fiquei assistindo série e tal. E sem celular perto. Funcionou. Deu pra assistir bem a série e conseguir prestar atenção. Aí, o que aconteceu? Hoje eu precisei organizar umas coisas de trabalho na parte da manhã. No celular. Então eu tava... Fiquei um tempinho a mais do que eu tinha combinado de ficar. Porque eu precisava responder clientes. Essas coisas todas. E é isso. Agora a gente vai viver esse dia todo o máximo possível sem tocar no celular. E vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Tá bom? É... A gente tá aqui no meu pé. E aí, você tá nubladíssimo. Tem que ir na rua ainda comprar a ração dela. Vou ver se eu já compro mais. Comprar a areia também. A areia dela já tá acabando, né? Não dá pra ficar sem areia de gato aqui. E outra coisa também que aconteceu. Foi que hoje de manhã coloquei minha lente de contato, né? É o segundo dia que eu tô usando ela direto. Pra quem não me acompanha nas redes sociais não vai saber, mas... Desde quando eu comprei essa lente, eu não consigo usá-la uma semana toda direto. O que me incomoda é que eu esqueço mesmo. E às vezes eu vou me desculpa de tipo... Ah, mas... Eu vou dormir, vou fazer outras coisas e ainda é melhor não botar a lente. Sendo que eu tenho que dar de lente, né? Eu tenho 8,5 nesse olho aqui. E 2 e pouco nesse 2. Nem sei, 1 e pouco nesse aqui. Mano, e eu preciso estar de lente, entendeu? Então, né? Vamos usar. Aí se vocês não me seguem nas redes sociais, esperando o quê? Vai lá, os links estão aqui na descrição, tá bom? E ajuda aí. Voltei, meus amores. Então, eu tava ajeitando as coisas aqui em casa. Gravei um vídeo que eu tinha que entregar. Já enviei. Não sei se vai ser aceito. Vamos descobrir no domingo. Ou antes, né? A gente deve mandar um e-mail, né? Cara, duas tomadas da minha cozinha pararam de funcionar. E justo uma das tomadas é onde fica a geladeira. Daqui a pouco eu vou ligar pro moleque me alugar a casa e vou reclamar. Mas eu fiz uma comida maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou comer aqui no estúdio mesmo hoje. Eu fiz um macarrãozinho, gente. Eu fiz um macarrão. É um molho branco com peito de frango. Esfiado. Eu sou... Eu sou o mestre cuca dessa casa, já que eu moro sozinho. Vou comer aqui. Daqui a pouco a gente se fala. E a gente tá fazendo o caos aqui. Já, né? Porque... Oi, meus amores. Tudo bom? É... Eu vim dizer que deu ruim no desafio. Porque eu precisei trabalhar. Então eu tive que responder e-mail de cliente e tal. Quando eu me vi, eu tava mexendo muito no celular. É... Mas acho que também deu pra tirar algumas lições e tal sobre isso. Que a gente vai fazer isso, ó. Agora, ó. Ah... É... Eu não sei se o barulho vai sair, né? Mas continuando o papo... Cara, eu não consegui finalizar o desafio. Tipo, eu não fiquei os três dias longe do celular. Porque eu achei que eu ia ficar o tanto... O tanto que eu ia ficar. Mas deu pra perceber que tem muita coisa que é a falta de autocontrole, né? Eu não... No primeiro dia que era o que eu falei. Vou começar o desafio. Eu consegui ficar muito suave longe do celular. No dia seguinte eu já botei, tipo... Ah, eu vou responder só o que eu preciso. Que é o pessoal que tava fazendo orçamento comigo de dread. Minha mãe que tava falando comigo. E umas outras questões que eu tava resolvendo. Ok. Aí de tarde eu dormi. Não fiz nada. E tal. Mas a noite antes de dormir, gente... Eu fiquei no celular. Mexendo. Ainda baixei um joguinho. Ainda baixei um joguinho, tá ligado? E eu fiquei tipo... Mano... E eu vi que era auto-sabotagem total. Era eu que tava literalmente. Falei... Ah, vou jogar, né? Fazer alguma coisa antes de dormir. Mas eu percebi que nos momentos que eu precisava ficar longe do celular. Pra fazer alguma coisa que eu falava. Tipo... Ah, não. Que pulo rolê de ver. Sério. Consegui ver uns episódios de Xirra e as princesas do poder. Foi suave. Eu assisti suave. Eu tava assistindo também reality Z. Foi suave. Ficar longe do celular. É muito mais autocontrole que eu preciso ter. Eu quero muito voltar a fazer esse projeto. Esse projeto. Esse desafio. E não só com o celular. Com outras coisas que eu acho que... Que pode me ajudar. Tipo... Uns três dias. Uma semana. Vamos ver, né? Se isso vai acontecer. E eu quero saber se vocês gostaram desse formato de vídeo. É... Foi muito solto. É um vlog, né? Um daily vlog assim. Documentando algo. E foi isso. Tá bom? É... Consegui ficar um pouco longe do celular. É... Ontem eu também fiquei longe dele. Eu acho que é mais isso. É eu entender que eu preciso estar longe do celular. Eu não preciso estar perto dele o tempo todo. E... Que acho que as coisas fluem. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Me diz o que vocês acharam dessa experiência toda. Tá bom? Beijão. Ah, e me siga nas outras redes sociais, poxa. Vai lá. Me segue no Instagram, no Twitter. Poxa, eu sou legal. Tá bom? Jim. Vem cá. Aí a gente veio dar tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.